E aí, meu povo! E aí, minha pova! Como vocês estão? Primeiro, eu nem ia colocar essa introdução, porque é a introdução da live, mas como é o último momento que eu vou falar sobre Um Homem Sem Filtro, Um Homem Sem Filtros, da Netflix, eu falei, vou deixar o videozinho aí para a gente ir embora, se despedir desse drama. Segundo, por que eu estou falando desse drama só, do final deste drama Netflix só agora? Porque eu fiquei com alergia semana passada, que era quando era para eu ter feito a live de Um Homem Sem Filtros, porém, eu não quero deixar de falar sobre esse final que aqueceu o coração da gente, mas antes de eu começar esse vídeo, eu estou no gravado, antes de eu começar esse vídeo, deixa o seu like, que é muito importante para o canal, e se inscreve para não perder nenhuma novidade, Dona Meira, inclusive essa semana, gente, eu vou repor o conteúdo que não entrou semana passada, então vocês fiquem de olho, porque vai entrar, ó, conteúdo a rodo, e na segunda-feira a gente tem live de uma família inusitada, às 8 da noite, a gente vai falar sobre os episódios 5, 6, 7 e 8, então já vem com a gente, se você está aí nesse período de junho, né, com a gente, você está assistindo lá na frente, aí as lives já vão estar gravadas aqui. Mas bora falar sobre Um Homem Sem Filtros, gente, sobre esse final, a gente passou aquele nervoso com a família do Baec, do Som Baec, que sofreu o acidente, a gente viu o coração na mão, se eles iam ficar vivos, o que ia acontecer, a gente chegou a comentar de talvez a mãe dele falecer, e no final das contas, entre mortos e feridos, salvaram-se todos, né, ela ficou bem, e até dando um parecer aqui, se você está vindo nesse vídeo para saber se o drama terminou bem, fica aqui comigo, que eu vou ser sucinta e vou te contar aí se ele acabou bem, né, se foi um drama coreano que acabou bem ou não. Mas, até voltando para essa questão da família, eu acredito muito que esse drama, do meio para o fim, ele se mostrou que ele era um drama de cura, porque tem as questões do Som Baec com o seu, com o Som Kim Baec, com a sua parte de trabalho, com como ele se relacionava com a família dele, e também as questões da Uju também, né, tanto de relacionamento passado que não tinha sido curado, até, né, traumas ali, resquícios, até a relação dela com o trabalho dela, de trabalhar demais, de se dar demais, não ter o mesmo retorno, e outras coisas que eu acho que fazem a gente, né, que pelo menos me fizeram refletir, eu quero saber de vocês, se vocês também refletiram aí ao longo dos episódios, então, sinto que ao longo do caminho ele era um drama de cura, ele é um drama de cura para fazer a gente refletir. O que eu acho é que ele, como ele pega muito numa questão de comédia no início, o que não é o tom de comédia que nós, brasileiros, gostamos, muita gente achou o protagonista muito besta, sabe, ou que a história ia por um caminho besta, e acabou perdendo uma grande história, porque assim, sim, eu vou te contar que é um drama delicioso, ele é o perfeito drama do entremeio, que eu brinco com vocês, né, que é o drama para você assistir entre dramas, ou que você vai chorar e vai se emocionar muito, ali que vai, né, render ou vai precisar de você ter um pouco mais das suas emoções afloradas, ou de um drama muito cabeçudo, né, dramas ali mais de suspense, ou dramas que vão precisar de questões mentais, né, eu sempre quando falo isso lembro de Maus, que você precisa ter ali um pouco mais de atenção para não perder nada, então esse drama, ele vem para ser ali aquele do entremeio, para você relaxar assistindo, para você não pensar em nada, mas no fim ele faz você refletir sobre essa questão da carga de trabalho, né, de você ter excessos de trabalho, sobre amizade, sobre família, e o que eu gostei muito do final é como o Song Kibê, ele se envolveu com a família dele, ele voltou, por exemplo, algo que eu acho que não precisava para o final, mas que foi muito legal ver, é a questão do pai dele, quando a mãe está internada, o pai resolve vender o inventário que ela tinha lá de produtos de beleza, que ela vendia, e ele vende para um vigarista, o cara passa a perna nele, e a família vai lá atrás do cara para fazer justiça, essa parte eu acho que não precisaria muito na história, assim, não faria falta se não tivesse, mas a questão disso, acabar unindo os irmãos e o pai, eu acho que foram muito boas, inclusive, né, foi quase um mangá, um anime, perdão, foi quase um anime, essa situação deles ali, eu gostei, mas eu falo para o Min, se tirassem essa parte também, não teria problema, então, assim, eu gosto de como se desenvolveu a história da família, e de como ele pôde se aconchegar de volta nos braços da própria família, né, a questão da mentira, eu acho que foi a questão que ficou meio esquecida no churrasco ali em alguns momentos, que era a questão dele falar e dele ser sincerão, né, a gente teve aí, sei lá, dois, três episódios que mal tocaram no assunto, e eu acho que perderam um pouco a mão nessa questão, poderia ter rendido um pouco melhor, sabe, mas também não acho que vá fazer, pensando num drama que não é para ser levado a sério, como eu falei, né, ele não é um drama para se levar a sério, ele é uma grande surpresa, conforme ele vai acontecendo ali, mas ele não é um drama para se levar a sério, eu acho que outra coisa que eu posso aproveitar e dizer aqui, gente, dramas coreanos, né, séries coreanas, elas são para a gente relaxar, para a gente, é, entrar, emergir na história, e a gente relaxar, e curtir coisas feitas aí, fora do eixo Estados Unidos, né, Reino Unido, e tal, mas, gente, é para não ser levado tão a sério, às vezes eu vejo umas brigas na internet, que eu falo, gente, o povo está levando as coisas tão a sério, calma, respira, não é para levar tão a sério assim, né, se uma série não, não te prendeu, você não gostou, não tem problema, por aí estar fazendo aí, né, a gente vê uma, sai cinco, então, assim, vai ter uma que você vai gostar, e aqui, eu acho que é esse o caso, eu lembro que muita gente brigou comigo no começo, porque eu ainda estava insistindo no drama, mas quando eu vejo um cristalzinho ali, que não foi lapidado, que pode ser ao longo do caminho, eu vou me apegar a ele, vou seguir, e eu acho que esse drama é bem, essa questão, principalmente quando a gente chega no final, e vê a história do Songkibayek ser representada ali, não tem spoiler, sendo representada numa peça infantil, né, então, assim, eu acho que isso é muito legal, né, que a história do leão, sem a juba, né, que era um leão, que vivia da omissão, ou das mentiras, né, porque no caso dele, ele às vezes não mentia, as pessoas meio que supunham casos da vida dele, e ele não contava a verdade, ele deixava a pessoa acreditar naquilo, e seguia a vida, então, ele sustentava uma vida que não era verdadeira, e aí, ao longo do caminho, essa vida que não é verdadeira, vai ruindo, e ele também vai se descobrindo o que ele realmente gosta de fazer, o que ele quer para a vida dele, o que ele quer como um relacionamento com a Uju, o que ele quer até com uma possível amizade ali com o Kim Jong-un, que para mim também foi um ótimo personagem, né, de vez em quando a gente torceu por ele ali, que era o secundário, então, assim, né, eu falo, eu gostei, eu acho que é uma agradável surpresa ali na Netflix, passa os dois primeiros, sabe, vai na fé, que no fim, dá tudo certo, o final é lindo, gente, é emocionante ver essa questão da peça, e como ele também vai se enxergando nos personagens da peça infantil, ela também, a conexão dos dois, como eles se encontram para ter uma relação saudável, e ambos crescerem juntos, ambos entenderem a própria vida e o momento que eles estão juntos, então, acho que isso é muito bonito, eu sou fã de dramas que trazem relações que são saudáveis, então, né, que a gente não tem aquela coisa do tipo, a mocinha querendo transformar o malvado, né, o CEO malvado, em alguém para amar, né, eu gosto um pouco disso, mas eu gosto muito mais quando a gente vê uma relação saudável, pessoas evoluindo juntas, né, queria deixar aqui no final também um adendo para o casal, né, que foi formado ali, entre a amiga da Ujun, com o irmão do Song Kibé, acho que assim, foi uma delícia ver, né, com o filho dela também, que meio que lhe amantes, eu achei muito legal, uma criança meio adulta, né, eu achei muito legal, acho que é outro casal que faz o nosso coração ficar quente, então assim, terminou bem? Terminou super bem, mas vale essa ressalva de que é um drama de entremeios, sim, é um drama para não ser levado a sério, é um drama para relaxar e dar risada, não é um drama para você pensar cabeçudo, super beijos e muito amor, não, gente, ah, Carol, hoje eu estou afim de assistir um negocinho para relaxar, não pensar em nada, dar uma risadinha aqui e ali, ele é perfeito para isso, tá, gente? Quero deixar aqui meu beijo e meu cheiro para você que está me assistindo hoje, pedir para você deixar o seu like, que é muito importante aqui no canal, se inscreve, para não perder nada, eu estou sempre aqui, às segundas-feiras, com lives, comentando doramas, e a gente está comentando agora o Uma Família Inusitada, então vem comigo e também tem vídeos novos no canal todas as terças e quintas ao meio-dia, amanhã tem vídeo novo, eu vou falar de uma pessoa que anda sumida, que vocês amam e me perguntam muito, e também tem outros vídeos e outros temas ao longo da semana, para você sempre ficar muito, mas muito bem informado no universo do Orameiro, tá, gente? Um grande beijo, e eu volto em breve, mais breve do que vocês imaginam, viu? Foi um sumiço ali, mas já já eu estou voltando. Beijo, gente, até o próximo...